Olá amigurumeiras, tudo bem com vocês? O que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre onde que a gente pode vender o nosso amigurumi. Não é segredo pra ninguém que o meu lugar preferido pra vender amigurumi é no Instagram. Por quê? Porque no Instagram tem um tráfego, ou seja, pessoas passando automaticamente. Ou seja, você não precisa nem pagar pra que isso aconteça. Você só precisa ser interessante pro Instagram, que ele já vai ter pessoas aqui passando na sua frente. Coisa que não acontece, por exemplo, quando você abre um site. Quando você abre um site, você tem que dar um jeito de mandar tráfego lá pro site, mandar gente pra aquela rua. Então, o Instagram é meu lugar preferido. Mas, às vezes, a gente foca tanto no Instagram, que a gente esquece de todas as outras oportunidades que a gente tem durante o nosso dia a dia. E é sobre isso que eu quero falar. Muitas vezes, o seu hacheio, os seus 3 mil reais, pode vir aí onde você mora. Perto da sua casa e nos outros lugares que nós vamos falar aqui hoje. Então, o meu lugar preferido do mundo pra vender amigurumi ainda é o meu Instagram. Mas, você não pode perder a oportunidade de começar vendendo aí perto de onde você está e nos lugares que eu vou falar aqui hoje. Antes da gente falar sobre os locais que a gente vai vender, os lugares que a gente vai vender e as estratégias que a gente vai usar pra vender em todos esses lugares. A gente precisa saber uma conta básica que quem é minha aluna já sabe. Quem é minha aluna já tá cansada de escutar essa conta básica. Mas, se você tá chegando agora, você precisa saber que conta básica é essa. A conta é quantos amigurumis você precisa vender em um mês pra alcançar a sua meta. Antes da gente saber quantos amigurumis a gente tem que vender, o que a gente tem que saber? A nossa meta. Quem não sabe pra onde quer ir, qualquer caminho serve. E eu digo mais, quem não sabe pra onde quer ir, não vai pra lugar nenhum. Porque você nunca chega em lugar nenhum. Porque não tinha nenhum lugar pra chegar. É a mesma coisa que você tá andando numa estrada. Se você não vai pra lugar nenhum, se você não planejou um destino, você não vai chegar em lugar nenhum. Porque não tem lugar pra chegar. A menos que essa estrada termine. Aí você vai chegar no final da estrada. Mas se for uma estrada comum de cidade, vamos dizer assim, você vai andar, 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 até morrer e não vai chegar em lugar nenhum. Então a primeira coisa que você precisa fazer é definir o que que você quer. Isso aqui, gente, não é só pro amigurumi. Isso aqui é pra vida inteira. Tenha o seu caderno. O que que eu falo pra vocês sempre? Tenha o seu caderno. O caderno não é só pro amigurumi. Caderno é pra vida. Eu sou uma pessoa analógica mesmo. Eu tenho um computador, tenho meu celular, tenho relógio, tenho não sei o que. Mas o meu caderninho tá sempre comigo. E eu tô anotando, ó. Todo dia aqui eu anoto o que que eu vou fazer. O que que eu tenho que entregar pra mim mesma nesse dia. Onde eu quero chegar. Eu anoto no começo do mês o que que eu quero pra esse mês. No começo do ano eu faço as minhas metas pro ano. Eu falo quanto que eu quero ganhar em cada mês. Quanto que eu vou ter ganhado no final do ano. O que que eu quero ter conquistado profissionalmente. Porque às vezes não é só dinheiro. Às vezes você quer uma conquista profissional. Às vezes você tem um desejo de servir a sociedade de alguma forma. Porque eu tinha esse desejo quando eu comecei. Então você vai fazer o seu planejamento anual. E falar, ó. Até o final do ano eu quero ter me transformado disso. Quer ter me transformado nisso. E o que que eu vou fazer em cada mês pra alcançar isso. Você tem que ter as suas metas. Se você não tiver a sua meta. O amigurumi não vai te satisfazer. A sua família não vai te satisfazer. Nada satisfaz porque você não tem um lugar pra chegar. Primeira coisa. Ah Ju, mas nós já estamos em março. Acabou a época de fazer planos. Não. A hora é agora. O dia é hoje. Você quer mudança? Você quer que aconteça coisas na sua vida? Vamos colocar o negócio pra funcionar agora. E tá bem cedo ainda no ano. Dá pra conquistar muita coisa nesse ano ainda. Viu gente? A sua vida pode mudar esse ano. De verdade. Ela vai mudar. De qualquer forma ela vai mudar. Agora. Cabe a você direcionar essa mudança pra uma coisa boa, né? Então, primeira coisa. Tem que ter uma meta. Faça como se hoje fosse o ano novo, tá? Pega um papelzinho aí. Coloque meta pra sua vida profissional. O que você tá cansada de ser? O que você quer se tornar? Qual que são os seus sonhos? Quais são os seus sonhos materiais que você quer alcançar? O que você quer comprar esse ano? Pra onde você quer viajar esse ano? Faz... Escreve. Anota. Que até você vai se surpreender. Às vezes eu pego meu caderninho do ano passado. E eu começo a ler os meus sonhos que eu tinha no ano passado. E é tão satisfatório você olhar e falar assim. Olha, pedi uma cama. E eu consegui essa cama nova. Graças a Deus. Você olhar o seu sonho. Olhar a sua meta. E ver que você conquistou. Você percebe que você tá andando pra frente. Tá bom? Então faça isso hoje. Voltando pro amigurumi. Você precisa saber o que você quer do amigurumi. Tem muita gente que fala pra mim. Isso aqui é o que mais dá. É só eu postar negócio de lucratividade com o amigurumi. Que aparece gente de debaixo da terra falando. Não, não dá. Ganhar 3 mil não é impossível. Isso é mentira. Por que aqui na minha cidade? Por que aqui no meu bairro? Por que aqui ali é cara? Por que nós pessoas não valorizam? Aparece gente de... Gente, aparece gente pra falar isso do nada. Mas você precisa, antes de falar que não dá certo, você precisa botar uma meta. Então, a primeira coisa que vocês precisam ter. Defina, defina a sua meta. Ju, eu trabalho fora, eu não quero ganhar 3 mil reais. Eu trabalho fora e eu quero isso aqui só como um hobby. Então eu só quero ganhar mil reais. Porque eu quero ir devagarzinho, eu quero ir na maciota, eu quero ir no meu tempo. Por isso eu quero ganhar só mil reais. Beleza? Beleza. Não, Ju, eu quero como renda extra. Porque eu trabalho fora ou porque eu tenho 5 FI pequeno. Porque mesmo com FI pequeno, gente, dá pra você ter como renda principal o seu amigurumi e faturar 3 mil reais. E aí a gente já tá cansado de saber que dá. Porque tem várias amigurumeiras que já alcançaram esse faturamento. Então, que dá, dá. E eu vou mostrar pra vocês por que que dá, tá? Já já eu mostro pra vocês. Mas aí você trabalha fora, você tem um monte de FI pequeno. Quero como renda extra. Então eu quero 2 mil reais. Ju, não. Quero uma renda principal. E eu vou fazer o que for preciso pra alcançar a renda principal. E se Maria, que era mais nova, conseguiu 3 mil reais, eu consigo 3 mil reais também. Quero ganhar 3 mil reais. Você definiu a sua meta. Essa é a primeira etapa. Por quê? Porque agora que a gente vai traçar um caminho pra você chegar até a sua meta. Se a sua meta é mil reais, a gente vai traçar um caminho pra você ganhar mil reais. Se a sua meta é 2 mil reais, a gente vai traçar um caminho pra você ganhar 2 mil reais. Se a sua meta é 3 mil reais, a gente vai traçar um caminho pra ganhar 3 mil reais. Ah, Ju, mas falar é fácil. Gente, falar é fácil. Fazer não é fácil, eu não vou mentir pra você. Aqui não é pirâmide, não. Aqui é serviço. Mas dá pra alcançar 3 mil reais? Dá. É claro que pra você alcançar mil reais, é mais fácil do que pra você alcançar 2 mil reais. Pra você alcançar 3 mil reais, é mais difícil do que você alcançar 2 mil reais. É mais difícil no sentido que você vai ter que trabalhar mais. Você vai ter que trabalhar mais, porque quem vai conseguir esses 2 mil reais, esses 3 mil reais? É você. Diz que muita gente prefere ser empregado. Quando eu falo empregado, gente, não leva pro sentido pejorativo. Tô falando de você estar empregado. Você ser uma carteira assinada, você ter um patrão acima de você que vai dizer o que você vai fazer. Muita gente escolhe ser empregado pra não ter que fazer isso aqui tudo, porque dá trabalho. A partir do momento que você é um autônomo, quem vai correr atrás desses 3 mil reais é você. E se você não correr atrás, você não ganha nenhum real. Diferente do trabalho de carteira assinada. Que se você ficar morgando lá, se você fizer de mau jeito, se você for fazendo só o essencial, terminou ali, deu 6 horas da tarde, você pegou sua mochila e a empresa pode tá pegando fogo, que você vazou, você não tem nada a ver com isso, casquei fora da empresa, tem nada a ver com isso mais. No final do mês, seu salário tá ali. Por isso que a empresa te paga pouco. Porque você não tem responsabilidade nenhuma com a empresa. Não da mesma forma que um autônomo tem. Porque já o autônomo, se você fizer mau jeito, deu 6 horas, você pega suas coisas e vai pra casa, aí você não fatura os seus 3 mil reais. Porque essas alunas que alcançaram 3 mil reais, ó, a Fabi alcançou 3.290 como renda extra, que ela trabalha fora, a Erika 3.029, a outra Erika que faturou 3.600, trabalhando fora aí com 4 filhos, a Wedia 4 mil reais, a Silvana 3.200, Priscila 3.300. Você acha que foi facinho pra elas conseguirem esse valor? Não, meu amigo. Foi trabalhando dia e noite, suando mesmo, indo atrás, correndo atrás pra vender o seu amigurumi. Essa é a diferença. Vale a pena? Ah, Ju, mas é trabalho demais, deixa isso quieto então. É o que a maioria das pessoas pensam. Prefere continuar ali trabalhando na empresa, pegando ônibus, suando suvaco, aí no final do mês o dinheirinho tá ali, os 1.200 reais tá ali garantido na sua conta. Vale a pena ser autônomo, ter que trabalhar tanto pra conseguir 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 reais? Pra mim vale, porque não é só sobre o dinheiro. É sobre eu poder trabalhar em casa de samba, canção e descalço. É sobre eu poder trabalhar em casa perto dos meus 3 filhos. É sobre eu fazer uma coisa que eu amo de paixão e que eu acho que tô mudando a sociedade. Você entende? Então é muito mais do que sobre dinheiro. E quando você começa a vender o seu amigurumi, é que você começa a sentir essa experiência. De você poder trabalhar em casa, com seus filhos, fazendo sua agenda. Precisa fazer uma ultrassom hoje? Vai. É você seu chefe. Você vai fazer sua ultrassom, depois você vai pagar essas horas. De algum jeito você vai ter que entregar o serviço. Mas você é que faz seu horário. Pra mim vale muito a pena. É fácil, não é? Fácil é pirâmide. Fácil pode saber que tem alguma coisa errada. Se você vai ganhar muito dinheiro de uma forma muito fácil, pode ter certeza que tem coisa errada aí nessa história. Beleza. Então vamos lá. Definir a minha meta. Primeiro passo tá ok. Definir minha meta, certo? Agora vamos ver como que a gente vai chegar nessa meta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. E aí, o que nós vamos fazer? Tem duas formas de a gente fazer. A primeira forma é, você vai dividir a sua meta pela quantidade de dias que você vai trabalhar. Então, vamos colocar aqui que a minha meta é 3 mil reais, tá? Vou trabalhar com a meta de 3 mil reais. Porque dentro desses 3 mil reais, eu já vi amigurumeiras que tem um amigurumi como hobby, que não tava nem precisando desse dinheiro, mas queria vender esses amigurumi. Porque afinal de contas, uma hora, sua casa não cabe mais de tanto amigurumi. Então ela tinha um amigurumi como hobby e começou a vender o amigurumi. E faturou os 3 mil reais. Então, aqui no hobby, você pode faturar 3 mil reais. Renda extra, você pode faturar 3 mil reais na renda extra também. Que é o que a maioria das amigurumeiras fazem. Trabalha fora, mas mesmo assim faz os seus 3 mil reais, tá? A maioria. Tem professora, tem dentista, tem enfermeira. Todo tipo de profissão que como renda extra faz 3 mil reais. E como renda principal também, que aí é ainda mais um motivo pra você fazer os 3 mil reais. Então eu vou pegar os 3 mil reais como exemplo pra gente fazer as nossas contas, ok? Então vamos lá. 3 mil reais dividido por quantos dias você vai trabalhar no mês. Ju, vou trabalhar 30 dias. É um pouco ilusão você pensar que você vai trabalhar 30 dias. Não vai trabalhar 30 dias. Vai ter um domingo que você vai ter que sair. Vai ter um dia que você vai ter que ir numa reunião de escola do menino. Alguma coisa você vai ter que fazer. Então vamos colocar aqui 20 dias. Eu gosto de trabalhar com 20 dias porque eu me dou uma folga bem grande aqui, né gente? Mas geralmente a gente trabalha mais do que 20 dias. Geralmente a gente trabalha em torno de 24 dias por mês. Mas vamos lá. 3 mil dividido por 20. Deixa eu ver aqui. Vou fazer aqui na minha calculadora. 150 reais. O que é 150 reais, Ju? O que essa conta tá me dizendo? Que eu preciso vender 20 amigurumis de 150 reais pra fazer 3 mil reais. Cês entenderam, gente? Cê entendeu como é importante essa conta? Porque agora eu sei quantos amigurumis eu tenho que vender. E aí eu sei se é possível ou se não é possível. Porque vamos colocar aqui uma conta, uma conta surreal. Vamos colocar aqui imaginária, tá? Imaginária não. Ilusionária. Ilusionária. Vamos colocar aqui, ó, ó, 20 mil reais. Quero ganhar 20 mil reais, Ju. Quero ganhar 20 mil reais fazendo amigurumi. Vamos ver se é possível ganhar 20 mil reais? Vou colocar 20 mil reais dividido por 20. 20 dias, ok? Vamos lá. 20 mil reais. Isso é fácil, né gente? Essa eu não preciso nem de calculadora. 20 mil reais dividido por 20. Eu preciso fazer mil reais. O que essa conta me diz? Que eu preciso vender 20 amigurumis, ou seja, um amigurumi de mil reais a cada dia durante 20 dias pra eu ter uma renda de 20 mil reais. Agora eu quero que você me diga. É possível? Coloca aí nos comentários, quero saber. É possível você fazer em 20 dias você vender cada dia um amigurumi de mil reais? Eu nunca vendi um amigurumi de mil reais. Um por mil reais? Nunca. Não sei se você já vendeu um amigurumi de mil reais. Agora, muito pior vender um amigurumi de mil reais durante 20 dias. 20 dias vendendo mil reais todos os dias. É possível? Não. Entendeu? O que que é pra me falar assim, Ju? Não, não tem como. Eu vou acreditar em você. Se você falar de uma conta dessa aqui, ó. Preciso vender 20 amigurumis de mil reais dentro de um mês. Vou dar conta? Não. Aí eu falo que você tem que ter uma estratégia bem diferenciada pra você dar conta de fazer isso aqui. Eu só fiz essa conta pra você entender o que que é possível e o que que é impossível. Eu não tô dizendo que o que é possível é uma coisa que seja comum ou que seja fácil. Eu não disse comum e não disse fácil. Eu disse que é possível. Entenda a diferença. Essa conta aqui, a gente vai colocar ela como impossível, ilusionária. Essa palavra não existe. Mas vou fazer um caderninho de dicionário só da ajuda a cá com amigurumi. Essa conta aqui, 20 amigurumis de 150 reais. Tem como você vender um amigurumi de 150 reais? Tem. Tem porque tem amigurumeira conseguindo, então tem. Se tem como você vender um amigurumi de 150 reais e você consegue fazer um amigurumi em um dia, você consegue fazer esse valor de 3 mil reais. É matemática. Agora, presta atenção pra bomba, tá? A bomba é o seguinte. A gente vai pegar a nossa meta e a gente vai dividir pelo preço médio do amigurumi que você vende. Quando eu vendi amigurumi há 5 anos atrás, quando eu comecei a vender amigurumi há 5 anos atrás, o preço médio do amigurumi que eu vendi era 150 reais. Hoje, o preço médio do amigurumi que eu fabrico é 180 reais. Então, eu vou colocar aqui, dividido por 180. É quase que a mesma conta, aquela prova dos 9, sabe? Aquela continha que a gente faz na escola, que você vai fazer ela de trás pra frente. Você vai encontrar esse número aqui agora, quantos dias você precisa pra fazer 3 mil reais vendendo um amigurumi de 180. Basicamente isso, tá? Então, aqui a gente vai fazer 3 mil dividido por 180, que é o preço médio do seu amigurumi, que é o preço sugerido do miniminho. Fica 16.66. Você entende que é quase metade de um mês? Ou seja, você pode demorar 2 dias pra fazer um amigurumi de 180 reais e você ainda alcança os seus 3 mil reais. Você precisa arrumar 16 encomendas pra você alcançar os seus 3 mil reais. E se você usar a estratégia correta, você consegue pegar mais de uma encomenda na mesma pra você alcançar os seus amigurumis. Essa aula aqui acabou, acabou a gente indo, eu indo pra uma outra direção aqui, né gente? Mas essa parte é muito importante pra gente chegar no lugar que eu vou falar sobre onde que a gente vai vender. Sabe por quê? Porque você precisa saber quantos amigurumis você precisa vender. Às vezes você tá pensando que você precisa vender muitos amigurumis. 17, a gente vai arredondar pra 17 amigurumis. 17 amigurumis no mês não são muitos amigurumis. Só que, agora que é a bomba que eu quero falar pra vocês. Presta atenção. Você não precisa ter 17 encomendas. Essa que é a bomba, tá gente? Quantas encomendas você precisa pra faturar 3 mil reais? Você só precisa da próxima encomenda. Muitas vezes a gente tá tão focado, a gente tá tão focado nos 17 amigurumis, a gente tá tão focado nos 3 mil reais, a gente tá tão focado em alcançar o nosso hachei, que a gente esquece de dar valor na próxima encomenda. Quantas encomendas você precisa arrumar amanhã? Uma. Você arrumar uma encomenda é muito mais fácil do que você arrumar 17 encomendas. Você só precisa arrumar uma encomenda. Você só precisa da próxima encomenda. E quando você arrumar essa próxima encomenda, você só vai precisar de mais uma encomenda, que é a próxima encomenda. E a próxima, e a próxima, e a próxima. Às vezes, gente, a próxima encomenda tá do seu lado. É isso que eu queria trazer aqui pra vocês hoje. A próxima encomenda, muitas vezes, tá do seu lado. Mas como você tá precisando de 17, você não enxerga que tem uma próxima encomenda do seu lado. Que tem uma próxima encomenda que talvez seja a sua amiga. Que talvez seja aquele cliente antigo. Que você pode mandar uma mensagem pra aquele cliente antigo pra você conseguir só mais uma encomenda. Então, gente, foca. Eu quero que você foque nisso nessa aula. Você só precisa da próxima encomenda. E a próxima encomenda, muitas vezes, tá pertinho de você. Às vezes, a gente subestima as pessoas. A gente pensa que as pessoas não vão comprar as pessoas ao nosso redor. E às vezes a gente pensa assim, essa pessoa aí não tem dinheiro. Olha, essa pessoa aí, coitada, bichinha. E aí a pessoa, quando você mostra o amigurumi pra ela, ela compra e paga à vista. Já aconteceu comigo bastante. Quando eu comecei a vender amigurumi, eu morava num bairro bem periferia mesmo, assim. Bem humilde mesmo. Na verdade, era até um bairro meio perigoso. Aqui não era nem em Goiânia. Era do lado de Goiânia. Numa periferia de Goiânia. E aí eu falava assim, não, vou anunciar só na internet. Não vou mostrar pra ninguém. Porque aqui no bairro, ninguém vai ter 180, 150 reais pra dar num amigurumi. E quando eu mostrava, as pessoas me encomendavam. Eu ficava surpresa, assim. Gente, eu que sou mão de vaca, então. Pra não estar comprando amigurumi desse preço. Porque as pessoas estão comprando amigurumi. As pessoas estão vendo valor no meu amigurumi que eu não tô vendo. Então, onde que a gente vai poder encontrar essa próxima encomenda? É isso que eu quero que você pense hoje. Eu vou te dar algumas sugestões aqui. Mas eu quero que você bote essa cachola pra funcionar. Onde você vai encontrar a sua próxima encomenda? Eu vou falar lugares que a gente pode encontrar a nossa próxima encomenda. Eu encontrei uma vez a minha próxima encomenda. Na academia que eu frequentava. Eu mostrei pro dono da academia. E ele não só me comprou dois amigurumis. Como também saiu me divulgando pro pessoal da academia. Pros funcionários, pras mães que iam lá treinar. Você tá vendo, gente? Às vezes, a sua próxima encomenda tá do seu lado. Ah, Ju, mas eu tenho vergonha. Gente, isso aí não é você que tem. É todo mundo. Quem aqui tem vergonha? Levanta a mão quem tem vergonha. Que eu já vou levantar a minha. Eu tenho vergonha. Mas aqui é o nosso trabalho. Lembra que eu falei? É fácil? Não é fácil. Mas é possível? É possível. Vale a pena? Vale a pena. E aí vai outra dica pra um outro lugar que você pode vender. Tem muita gente aqui que me segue que é mãe. E muitas vezes a sua próxima encomenda pode tá na escola do seu filho. Você já tentou presentear a diretora do seu filho com um amigurumi com uniforme da escola? Já pensou nisso? Pra quem tá chegando aqui agora, a gente tá pensando... Mas que negócio de miniminha é esse? Isso aqui é um miniminho, ó. É uma criança, um amigurumi de criança personalizado. Esse amigurumi aqui, você vende... Nesses lugares aqui, você vende demais. Imagina você no salão de beleza, fazendo seu cabelo lá. E você começa a conversar sobre a importância da criança aceitar o seu cabelo. Hoje eu tava na fila lá do hospital. Na fila lá da ultrassom. E aí tinha alguém falando assim... Ah, porque fulana... A mãe da fulana tem um cabelo bem ruimzinho, sabe? Cabelo bem ruimzinho. E isso me dá uma falta de paciência. Se eu tivesse ali num momento pra conversar, eu falava... O que que é um cabelo ruimzinho? Me diz, sabe? O que que é o cabelo ruimzinho que tá falando, gente? É o cabelo crespo, é o cabelo cacheado, não é? Porque tem essa crença de antigamente. Se você traz um assunto desse num salão de beleza... Falar assim... Gente, esses dias eu tava na fila lá... A mulher falou que o cabelo da mãe dela era ruimzinho. Já ouviu isso? Menino, é pano pra manga, papo cabeleireiro falar o resto do dia. Aí você começa a falar e tal. E começa a falar, olha, isso aí é por isso que as crianças... E aí você traz o negócio da criança, do cabelo cacheado... Do adulto que não aceita o seu cabelo cacheado ou o seu cabelo crespo, né? E como isso tá mudando na sociedade, mas que ainda tem muita crença limitante sobre essa questão de cabelo bom, cabelo ruim. Ainda existe demais isso. Você trazer um assunto desse num salão de beleza... Meu amigo, pode ter certeza que você não sai de lá sem vender pro cabeleireiro e ir pras outras pessoas que tá ali escutando. Porque no salão de beleza, todo mundo participa, né? Você mandou pra uma, tá todo mundo conversando ali a mesma coisa. E aí você começa a falar sobre o cabelo cacheado. É porque eu tenho um projeto. Eu tenho um projeto que é um projeto pras crianças amarem os seus cabelos. Aí você fala da Alice. Aí você fala do Pedro. Aí você vai falando dos seus amigurumis e do projeto minimim que existe por trás do amigurumi. Amigurumi, que é o projeto da criança se aceitar, da criança aceitar as suas características. Você entende? Ou você vai lá na clínica... Na clínica de... Vou pegar aqui que hoje é o dia... Caiu. Levanta. Levanta, menina. Não chora. Ou você vai lá na clínica onde seu filho faz a terapia dele, né? Meu filho faz terapia agora. Vai começar a terapia dele de novo. E eu nem falo de amigurumi lá, porque eu sei que se eu falar de amigurumi, se eu falar do amigurumi com síndrome de Down, se eu falar do amigurumi com a camiseta do autismo, eu tenho certeza que eu vou receber encomenda. E eu não posso receber encomenda agora. No meu caso, eu não posso receber encomenda agora. Então eu, ó, fico caladinha. Mas tem muitas vezes que eu acabo falando amigurumi e a pessoa vem... Ai, Ju, faz um amigurumi. Ai, Ju, faz aquele amigurumi. Ai, quanto que é? Ah, eu pago o preço que for. Porque você falou no lugar certo, na hora certa. Vai atrás da sua próxima encomenda. Você só precisa de mais uma encomenda. Quando eu tava parindo a L, né? A L foi... O Theo foi cesárea, mas a L foi normal. Eu fiz um trato com Deus que eu não ia reclamar em nenhum momento. Eu não ia reclamar. Que eu só ia agradecer e... E ele ia me dar a minha filha com saúde e com vida. Só isso. E em todo momento, toda contração eu falava. Me ajuda a aguentar só mais uma contração. É só mais uma contração que você precisa. É só mais uma contração que você precisa suportar. E depois, a próxima. E depois, a próxima. E depois, a próxima. Por enquanto, você só precisa de uma encomenda. E, gente, vamos ser sincera que eu não sei vocês. Mas eu, quando eu preciso de uma encomenda, eu vou atrás. Eu mando mensagem pras minhas amigas. Eu vou na academia. Vou lá na padaria. Arrumo a desculpa pra mostrar o meu amigurumi no meu celular. Eu mostro lá no caixa do mercadinho do meu bairro. Eu mostro pra minha vizinha. Eu arrumo o grupo de Facebook pra postar. Porque eu preciso daquela uma encomenda. Se Deus me deu o dom de fazer amigurumi, eu não vou aproveitar pra vender esses amigurumi pra ter o meu ganha-pão. Eu tenho que dar conta. Então, você vai conseguir sua próxima encomenda. Foca na próxima encomenda. Então, que tal cada dia você correr atrás da sua próxima encomenda? Vocês entenderam, gente? Manda mensagem pra amiga. Manda mensagem pras suas clientes antigas. Manda mensagem pras suas colegas de trabalho. Leva o seu amigurumi pro seu trabalho. Mostra pro seu chefe. Mostra pra sua colega. Mostra pros clientes dessa loja que você trabalha. Vai atrás da sua próxima encomenda. Até você fazer 17 encomendas. Até você fechar a sua agenda com o seu hacheio. É fácil? Não é fácil. É trabalho. Mas vale a pena? Vale muito a pena. E esse esforço da próxima encomenda, próxima encomenda, próxima encomenda. Isso é no começo. Depois, tudo isso fica automático. As pessoas vão te conhecer pelo seu amigurumi. As pessoas vão te conhecer pelo seu amigurumi. As pessoas vão te conhecer pelo seu amigurumi. Até você querer encomenda. Mas no começo, até você conseguir o seu hacheio. Até você conseguir a sua meta. Você só precisa da sua próxima encomenda. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero que vocês saiam daqui com muitas ideias sobre a sua próxima encomenda. Tá bom? Um beijo. Um queijo. E uma rapadura. Até a próxima aula. E um beijo.